Dizer que essa sessão solene aos alunos da PAI que estão aqui conosco, familiares, professores e colaboradores da PAI, serve de motivação para os estados e para os municípios, para que cada um de nós possamos e a cada dia a gente compreenda mais a importância da inclusão da pessoa com deficiência em todos os segmentos da nossa sociedade. Nós buscamos, através da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, agilizar os projetos de lei que dê mais garantias, que dê condições efetivas das instituições que acolhem essas pessoas realizarem o seu trabalho. Em muitos municípios, a reabilitação se dá, nobre deputado doutor Eduardo, apenas pelas alças a PAIs. A reabilitação física, a reabilitação motora, as terapias, são as nossas APAIs, que são um braço já do Sistema Único de Saúde no país. Eu, como enfermeira de formação, que também tenho um irmão com deficiência intelectual, sei de muito nova a importância de uma PAI no município. E, a partir do momento que eu me efetivei nessa legislatura aqui na Câmara, tenho buscado garantir recursos. garantir recursos, como, por exemplo, para nossas professoras da PAI de Urupema, não precisarem mais carregar os seus alunos na cadeira de rodas, porque agora elas têm uma van adaptada que permite o acesso adequado a um veículo de transporte para os alunos da PAI daquele município. Todas as instituições, todas as APAIs da minha região e parte de algumas APAIs próximas à minha região, no estado de Santa Catarina, nós temos buscado garantir recursos de emendas para que os professores, os colaboradores, todos aqueles que têm este olhar diferenciado para as APAIs, possam efetivamente prestar o serviço de qualidade. E a PAI aqui do DF é um exemplo, junto com a direção da nossa casa, buscando a inserção, buscando mostrar para a sociedade que é possível, sim, uma pessoa com deficiência estar trabalhando e dar a ela autonomia e dignidade de vida. Então, que esta sessão solene, que está sendo transmitida pela TV Câmara, sirva de motivação. Motive cada colaborador voluntário das nossas APAIs, cada colaborador remunerado das nossas APAIs, cada familiar, para que eles entendam a importância de não deixarmos nenhuma pessoa com deficiência cerceados do ensinamento, cerceado do aprendizado, trancado dentro de casa por qualquer motivo que seja. não podemos mais aceitar a invisibilidade de algumas pessoas com deficiência no nosso país. Então, parabéns a cada um dos colaboradores da nossa casa. Parabéns a vocês que vêm aqui diariamente fazer a diferença. Obrigada. 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 E o trabalho de cada um de vocês é desenvolvido com tanto zelo, com tanta responsabilidade, ou até mais do que alguns dos colaboradores que não têm nenhum tipo de deficiência. agradecendo a vocês, desejando um santo e abençoado Natal e que em 2019 a gente possa avançar ainda mais na legislação brasileira para garantir o direito da manutenção adequada, com recursos suficientes para dar a qualidade de assistência que as nossas instituições precisam e que vocês tenham cada vez mais mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.